E oi pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo Miguel Paraíso a fazer mais vídeos O quê? Miguel Paraíso a fazer dois vídeos no mesmo mês Impossível! O Miguel Paraíso a fazer dois vídeos no mesmo mês Ok, isto não está a acontecer Ok, eu sou um hétero Este vídeo Este vídeo é sobre o quê? Este vídeo é sobre... O tema que eu vou falar hoje É sobre as saídas à noite Aquelas pessoas que saem à noite Só para fazerem figuras Só para tirarem fotos para o Insta Ok, estou na Tosteca Pessoal, isso tem que acabar Chega disso, ok? Sair à noite é para vocês se divertirem Para vocês dançarem Para vocês estarem com os vossos amigos Não é para fazerem aquelas figuras tristes Eu acho que a essência de sair à noite É para se divertir com os amigos E não para mostrar às outras pessoas Que eu estou na Tosteca Isso não cabe na minha cabeça Se tu sais à noite Eu acho que tu deves ter comportamentos De uma pessoa normal Não precisa estar aí a calorear para o chão Às 3 da manhã Já estás a agregar Na parte de fora da Tosteca Mas Miguel Tu sais à noite? Claro que eu saio à noite Se me virem na noite Eu estou sempre para dançar isto Não faz isso, bebe-bela Bebe-be-bela Não faz isso, bebe-bela Bebe-be-bela Não faz isso Eu no outro dia se ia à noite E vi pessoas da minha idade E mais novas A fazerem figuras De putos A vomitarem De um lado para o outro Eu acho que estes não são os melhores exemplos Para transmitir Para a nossa sociedade Mas Fogo Vocês não têm educação Estão a ir para um espaço público Para fazer essas coisas Estão a ir para uma Tosteca a fazer isso Vocês não têm educação Estou a ficar muito chateado com vocês Estou muito chateado Eu não estou a gozar Há uma nova lei Que os jovens só podem beber álcool A partir dos 18 anos Isto porquê? Porque as pessoas da nossa idade As pessoas de 16, 17, 18 anos Exageram num álcool pessoal Eu acho Que para se divertir Eu acho Para curtir o pé de uma noite Não é preciso beber muito pessoal Só devemos estar Com as pessoas certas Vocês concordam comigo? Vão para a Tosteca Para fazer isso porquê? Eu acho que a culpa também Não é só nossa Eu acho que a culpa É das pessoas Que deixam Os jovens 15, 16, 17 anos Entrarem numa Tosteca Para adultos Se tu estás a ver este vídeo E tens 15 anos Ok Não saias à noite Fica em casa A ver A ver Moranjo com açúcar Fica em casa a desenhar Ao fazer os trabalhos de casa Porque eu com 15 anos Pessoal Eu não saia à noite Eu com 16 anos Eu não saia à noite Eu ficava em casa A fazer aquelas coisas de puto Estou a perceber? E depois Também existem aquelas raparigas Que dizem Ah Miguel Eu não costumo sair à noite Não costumas sair Às duas da manhã Já foram pitadas por cinco gajos E isso é como? Digam-me Que exemplos é que estão a transmitir? Esses gajos também Ah tenho namorado Blá 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 Vão para a noite Bombas Ah não é? Vocês têm que começar a ter mais responsabilidade na noite Pessoal Isso não é difícil Isso é só comportar bem Se vemos um amigo que já está assim bêbado Vamos agarrar Vamos ajustá-lo Para não fazer aquelas figuras Eu não sei se vocês sabem Mas Antigamente o bairro alto Só fechava lá para as seis da manhã Agora três da matina Três da manhã Bairro alto fecha Toda a gente vai para casa Sabem porquê? Mas querem saber porquê? Sabem porquê? Porque vocês portam-se mal na noite Isso não pode ser assim Estou a ficar chateado com vocês Estou mesmo a ficar chateado com vocês Eu não estou a gozar Mas não Vocês são-se a lixar com os vossos amigos Vocês veem os amigos A fazer aquelas figuras na discoteca Vocês Ah Deixa o gajo aí Deixa o gajo aí pois Deixa o gajo aí Isso não pode ser assim Outra coisa que estou chateado O preço da discoteca está muito caro Na minha altura Para entrar numa discoteca Sabem quanto é que era? Mil quanzas Antes de ir à noite era uma cena ficha Era uma cena bacana Agora vocês estão Estão a tornar à noite Uma coisa muito má Uma coisa que eu não estou a falar 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 Uma coisa que eu estou a falar Uma coisa que eu não estou a falar